Música Gestor Rosilane Gomes de Jesus Regente Rafael Lucas Vieira Número de integrantes Linha de frente 23 Corporação musical 36 Total 58 Data de fundação 11 de agosto de 2011 Cidade de Salvador Coreógrafo Trabalho coletivo Mó Rogério Baliza Brenda Coordenador Hermival Rico A Vavarra João Caribe Conquistou vários troféus E o mais destacado É a única banda colegial na Bahia A conquistar o título de campeão nacional Recife 2015 E bicampeã intercolegial 2015 e 2016 Lema Banda de escola É para alunos de escola Favara João Caribe Em julgamento Música A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.